Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui no Sorrindo pra Vida, tudo tem gostinho de quero mais, né? Tiago cantando assim, a vontade que a gente fica de que continue, e repita, e cante, e a gente reze. Aí a gente começa a falar, a contar os testemunhos, a hora voa, não é? E a gente tem sede de ouvir mais, a gente vai partilhar a palavra de Deus. Tanto bem que faz pra gente, que parece que todo tempo ainda é pouco. Que bom que Deus nos dá essa fome e essa sede das coisas do alto, das coisas do céu, das coisas de Deus. É uma fome que sacia, né? É. Normalmente a fome é que precisa ser saciada. Mas existe uma fome que mata a fome. É a fome que nós temos de Deus. Essa fome produz alegria, essa fome produz vitalidade. Essa fome, ela não se sacia, sabe? Mas nos sacia. Ela se renova. A gente quer sempre mais de Deus. Mas ela vai nos carregando pelos caminhos satisfeitos, alegres, cheios de paz, com esperança. Bendito seja Deus que olhou para nós e nos chamou. Bendita a hora em que nós dissemos sim ao Senhor. Alguns talvez até por distração, né? Talvez até por causa da hora da dor, né? Vai entender os motivos pelos quais a gente demorou tanto para dizer sim. Ou os motivos pelos quais a gente disse sim ali na hora, talvez até no susto. Era a nossa hora. Mas quanta graça, quanto bem. Ao ponto de nós não termos mais saudades daquela vida velha, aquela vida sem Deus. Bendito seja Deus por você. Que está descobrindo isso, que está aprofundando isso, que está rezando conosco agora. E agora, sabe, veio o coração de mim. Estamos em Campo Redondo, Rio Grande do Norte. E uma mulher muito especial disse para mim assim, olha, eu recebi um diagnóstico de fazer uma terapia, porque eu realmente estava sofrendo muito, não estava bem. E naquele momento me veio de dar uma chance primeiro para Deus, antes do terapeuta. E ela disse, a minha terapia todos os dias é o sorrindo para a vida. Então, me veio de partilhar isso, porque é o que você falou. A gente começa, de repente, pego sem imaginar, ou de surpresa, ou sem programar muito. Ou por uma necessidade. Exato. Mas quando a gente se abre para isso, um vasto campo se abre, um horizonte se abre diante de nós. É verdade. Então, eu precisei partilhar agora. Muito obrigado por essa partilha. E a terapia dela, e eu acredito que de... E de todos nós. A palavra de Deus remédio. Que cura a nossa alma, que cura as feridas do nosso coração. Gálatas, capítulo 5, versículos do 16 ao 26. Assim diz a palavra de Deus para nós nesta manhã. Assim diz o Espírito Santo a cada um de nós nesse dia de hoje. Vou repetir, porque aqui está o coração de toda esta palavra. Eu vos exorto. Exortar é mais do que chamar atenção. É mais do que incentivar. É mais do que corrigir. Exortar tem uma força que lhe é própria. É um apelo ao mais profundo da nossa alma. Exortar é o apelo comovido, que pretende comover o nosso coração. É um apelo do próprio Deus para nós, para mim e para você. Em que Ele diz, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito Santo. Quando que nós devemos nos deixar guiar pelo Espírito Santo? Sempre. Precisamos permitir isso. Porque Deus não nos arrasta com um cabresto, como se arrasta um jumento, como se arrasta uma mula. Nós precisamos ceder, nos deixar conduzir. Aí o Senhor pode fazer a sua obra na nossa vida. Deixai-vos sempre guiar pelo Espírito Santo. E nunca satisfaçais os desejos da carne. Para um sempre, para o outro nunca. Alimentar o que é de Deus em nós. E matar de fome aquilo que nos tira de Deus. Quando fala aqui, os apetites, os desejos da carne, são os desejos corrompidos. Nunca satisfaçais os desejos da carne. Pois o que a carne deseja é contra o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo deseja é contra a carne. São o oposto um do outro. E por isso, nem sempre fazeis o que gostarias de fazer. Por que que nem sempre fazeis o que gostarias de fazer? Porque o Espírito Santo nos puxa numa direção. E a carne nos puxa na outra. A gente quer fazer a vontade de Deus. E quando a gente percebe, estamos fazendo o que a gente não quer. Que é alimentar esses desejos da carne. Ou às vezes até o contrário. Estamos querendo satisfazer os desejos da carne. Mas nós entendemos que isso é mal. E tomamos a decisão de fazer a vontade de Deus. Então nem sempre fazemos o que queremos. Se porém sois conduzidos pelo Espírito. Então não estáis sob o julgo da lei. São bem conhecidas as obras da carne. Olha aqui para quem tem dúvida. Quais são as obras da carne que a palavra de Deus está reprovando? Imoralidade sexual. Mas porque se você não sabe, assista o programa Sorrindo para a Vida de antes de ontem, da terça-feira. E veja o que a imoralidade sexual de um tio fez na vida de uma moça. Você nunca vai colher fruto bom de imoralidade sexual. 29 de outubro. Que foi esse Sorrindo para a Vida. Obrigado, Val. Foi na segunda-feira? Terça-feira. Na terça-feira. Dia 29 de outubro. Aí você vai ver os danos que isso causa na vida da pessoa. Mas não é só de quem sofre na mão do outro. Aquele que pratica é o primeiro a se emporcalhar e o primeiro a trazer o mal para dentro de si. Um dia ele vai entender as consequências disso na vida dele. Mas olha, quais são as obras da carne? A imoralidade sexual. A impureza, que também é ligada à questão sexual. A devassidão, que também é ligada à questão sexual. A idolatria. A feitiçaria. Olha aqui o que são as obras da carne. Inimizades. Que às vezes a gente pensa, né? Que certas amizades que a gente tem, que essas são obras da carne. A disposição para a amizade é coisa de Deus. As inimizades são obras da carne. Contenda. Ciúmes. Iras. Intrigas. Discórdias. Facções. Facções é partidos. São divisões. Invejas. Bebedeiras. Bebedeira é obra da carne? É obra da carne. E é contrário ao Espírito Santo? Sim. A gente não está falando aqui de uma taça de vinho. Nós estamos falando de bebedeira. Nós não estamos falando de um copo de cerveja. Nós estamos falando de bebedeira. Agora tem gente que não pode tomar um copo de cerveja. Porque se descontrola e bebe um engradado inteiro. Então essa pessoa não pode tomar nem um copo. Porque se ela tomar um, ela vai cair na bebedeira. Então para não cair na bebedeira, qual é a regra? É nenhum. Orgias e outras coisas semelhantes são obras da carne. Eu vos previno, como aliás já os fiz. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Quem se entrega a essas coisas, minha gente. Quem se entrega a elas, perde o céu. Caminha para a perdição. Quem pratica essas coisas, está granjeando o inferno. Nessa vida e depois na eternidade. Eternidade não acaba. Eternidade é para sempre. Entende? Então olha a gravidade disso. Agora, quais são os frutos do Espírito? O que é que o Espírito Santo produz em nós? O fruto do Espírito, porém, é amor. É alegria. É paz. É paciência. É amabilidade. É bondade. É lealdade. É mansidão. É domínio próprio. Aí tem gente que vê essa lista e diz assim, nossa, a vida assim é chata. Olha, talvez seja. Faz o seguinte, experimenta a outra. Vive isso aqui na sua vida, ou se você já viveu, você vai poder dizer. Viva na sua vida imoralidade, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, inversos, bebedeiros, orgias. E depois, se você estiver vivo, me diga. Porque isso aqui mata. Sabe o que faz a gente achar que isso aqui pode ser divertido, interessante, com mais adrenalina? É o próprio demônio que vai incutindo na cabeça da gente. Que o mal pode ser mais divertido. Quem viveu isso aqui, tem diversão nenhuma no rosto, não. Tem tristeza. Tem tristeza. Isso é a destruição de tudo que presta na sua vida. Agora, aqui embaixo, é a construção de tudo que tem valor. Amor, alegria, paz. Só sabe o valor da paz quem um dia já perdeu. Sabe o valor da verdadeira alegria quem anda triste. Amabilidade. É a amabilidade que faz com que as pessoas amem você. Você ama o amor, volta. Vem de volta. Bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. O que significa? Que ninguém vai conseguir subjugar você, dominar você, constranger você, se você tiver uma vida desse jeito. Os que pertencem a Jesus Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se nós vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. Não busquemos vanglória provocando-nos ou invejando-nos uns aos outros. Repito, quem diz que é de Deus, quem diz que se converteu, quem diz que tem o Espírito Santo, se vivemos pelo Espírito, vamos agir também, vamos proceder de acordo com o Espírito. Não vamos ficar buscando uma glória vazia, provocando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Porque isso é guiar-se pelo mal, é guiar-se pelas trevas. Precisamos sim nos guiar pelo Espírito Santo de Deus. É a primeira ordem nesta palavra. Deixai-vos sempre guiar pelo Espírito Santo de Deus. Mas como é que o Espírito Santo nos guia? Ele nos guia por meio da nossa consciência. Tem uma voz que fala no nosso coração. Que nos aponta o que está certo, que nos aponta o que está errado. Mas essa voz que fala dentro de nós não pode ser única e valor absoluto. Porque essa voz também adoece. Tem gente de consciência adoecida. A pessoa se treinou tanto no mal, que a consciência dela ficou viciada. Ela não consegue mais discernir o bem do mal. Então ela precisa de ajuda, porque a consciência tornou-se embotada pelo pecado. Você viu os tempos em que nós estamos vivendo? Estão educando as pessoas para entender que o mal é bom e que o bom é mal. Vou te dar um exemplo simples, básico. É o mais simples de todos. Veja a porcentagem de filmes que você assiste, no qual você pega e torce para bandido. Que você quer que o bandido se livre. Você quer que as coisas deem certo para o bandido. Porque o bandido é o herói do filme. A gente torce para ladrão de banco. Para assaltante. Que faz refém. A gente torce para que dê certo o caso de amor entre o sequestrador e a menina sequestrada. A gente brinca com coisa pesada, coisa séria. Existe uma mente maligna, diabólica, modelando a nossa gente para trocar o bem pelo mal e o mal pelo bem. Marcio, mas é um filme. É um filme? Conversa com as pessoas. Você vai ficar estarrecido. Vai te dar arrepio quando você começar a ouvir a opinião de algumas pessoas. Tem gente hoje que defende o mal. Defende a desordem. Não quer ter nenhuma coordenação. Não quer ter nenhuma liderança. Não quer viver um espírito de ódio. A pessoa quer viver num espírito de anarquia. Sou eu que faço o que eu quero da minha vida. Isso foi semeado também. Então como é que fica difícil até você conversar com uma pessoa que pensa desse jeito. Porque a consciência dela está embotada. Então como mais nos fala o Espírito Santo? Eu poderia já dizer assim, nos fala pela palavra de Deus. Mas eu vou lhe dizer algo antes. Nos fala pelo magistério da igreja. Nossa Marcio, mas por que pelo magistério da igreja? Porque uma pessoa de consciência viciada com a palavra de Deus na mão é um perigo. Porque ela distorce a palavra de Deus segundo os vícios dela. Então a igreja, ela é sim importantíssima. Para que se não desvie aquilo que é a verdade dita na palavra de Deus. E aí alguém pode apontar, mas os erros da igreja. Não é os erros da igreja, das pessoas que estão dentro da igreja. Não, mas padre e bispo. Meu filho, padre e bispo é gente. Eu não estou seguindo o padre e bispo. Estou seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo. E do mesmo jeito que uma pessoa que é sem educação. A falta de educação fica com ela. Quando uma pessoa é mal educada, não precisa ser mal educado junto com ela. Ela que é sem educação, a sem educação existe que fique com ela. Ela que tem, ela que fique. Se você olhando para um ministro ordenado e você ver que aquele padre, que aquele presbítero, que aquele bispo, ele tem um comportamento reprovável, que ele preste contas a Deus. Porque também ele será chamado diante de Deus, como eu e vocês seremos. Mas aquilo que a igreja nos ensina, enquanto mãe, enquanto mestra, isso eu não abro mão mais de jeito nenhum. É muito interessante. Eu, de vez em quando, ouço alguns pastores, não é? E a gente vê que aqueles mais sérios, eles estudam doutrina católica também. E vão buscar nas mesmas fontes que a gente. Naqueles santos como Agostinho, São Tomás de Aquino e outros, não é? Que deram solidez para o magistério, não é? Então, nos fala, Deus e o Espírito Santo nos falam pelo magistério da igreja. Nos fala pela palavra de Deus e nos fala também pelas autoridades. Porque o Espírito Santo é um Espírito Santo de ordem. Ele põe as coisas em ordem. Mas, Márcio, de onde veio isso? Isso é coisa de exército. Não, o exército copiou o que Deus fez. Porque no mundo há uma hierarquia. Das coisas mais importantes para as menos importantes. E dentro de casa, na família, tem uma hierarquia. E quando não tem uma hierarquia dentro de casa, as pessoas se perdem. E aqui eu não estou falando de marido mandando em mulher, não. E nem de mulher mandando em marido. Porque tem esferas nas quais um é autoridade e outro não. Tem coisas lá em casa que a Rose é autoridade. Eu não estou falando autoritária. Aquilo lá está nas mãos dela, é responsabilidade dela. Ela faz muito melhor do que eu. Se eu me meter ali, eu só vou atrapalhar. Então, quem é que dá o tom? É ela, não sou eu. E tem outras coisas que a autoridade sou eu. Então, até na educação dos nossos filhos. Tinha coisas que eram da autoridade da Rose. Aí eu não me metia. As coisas do cotidiano, da ordem do dia. Que hora que vai tomar banho, o que vai comer, como é que vai fazer. Isso aí era ela. Agora, nas coisas mais graves, aí era eu. Ali eu era a autoridade. E tanto é que, às vezes, para ter uma conversa com um dos filhos, ela nem participava. Porque ali era deu para eles. Entende? Não tinha mais ninguém junto. E ela não se ofendia com isso, não. Como eu também não me ofendia. Quando ela tomava algumas iniciativas, que estavam dentro daquilo que era nítido, que era a autoridade dela como mãe. Então, o Espírito Santo nos guia por meio das autoridades. Tem coisa que, na minha vida, a Rose é autoridade. E eu chego para ela, não para consultar. Tem coisa que eu chego para poder pedir. Não, mas você está brincando. Não estou brincando, não. E quem me conhece sabe muito bem que o meu temperamento é um temperamento de liderança. E que me submeter é uma escolha que eu faço. E me submeto com alegria e gratidão, porque eu vejo que isso é útil. O bem que isso traz para dentro da minha casa. Esses dias eu quebrei uma rotina. Os horários ficaram todos trocados. Ela não tem culpa dos compromissos que eu assumi. Então, eu cheguei lá e pedi. Eu falei, meu amor, eu gostaria de fazer isso tudo bem por você. E se ela tivesse dito não, eu poderia muito bem bater o pé e dizer, sim, eu vou fazer. Poderia ir lá e fazer, de cara feia. Mas ela disse sim. E eu fiquei agradecido, porque ela poderia ter dito não. Mas você ia se submeter? Sim. Porque existe uma hierarquia nas coisas que a gente faz. Se não tem hierarquia, tem desordem. E onde há desordem, o diabo faz a festa. Então, não pense que é uma coisa humilhante. Tem gente que se sente humilhado de se submeter, de se subjugar, de mudar a opinião. Eu não tenho essa... Olha, claro que a criatura velha que existe dentro de nós arranja os dentes. Mas eu não fico preocupado com o que o outro vai pensar. Eu lembro de um dia que nós estávamos para poder decidir o slogan da TV Canção Nova. O nosso atual como é que é? Fala do nosso jeito. Ser Canção Nova é bom demais. E antes era Canção Nova um jeito de ser. E eu achava ótimo esse slogan, porque ele abria portas para muitas, para muitas possibilidades. porque a Canção Nova ela é plural, ela é rica. E eu cheguei lá com a ideia de defender realmente isso e argumentei no início da reunião quando alguém ouvindo até muito contrariado, porque dava para perceber a contrariedade das pessoas na cara. Alguém veio e trouxe a proposta. Não, porque a gente tinha pensado no ser Canção Nova é bom demais. Eu precisei de 30 segundos para pensar. Em 30 segundos eu mudei completamente o meu parecer. Porque ser Canção Nova é bom demais. E não feria a proposta anterior, mas a aperfeiçoava, melhorava. Quando eu mudei de opinião, 80% da mesa ficou olhando para mim pensando assim, é um imbecil. Esse cara não sabe o que quer. É o contrário. Eu sei muito bem o que eu quero e o que eu quero, porque eu acredito que inspirado por Deus estava alinhado com essa outra proposta. Então, alguns poderiam ficar calados, fazer jogo duro, porque eu acabei de dizer que é aquela, agora eu vou mudar. Olha, voltar no caminho é melhor do que continuar no erro. E mudar de opinião é sinal de inteligência. E quem pensou mal, o problema da pessoa que pensou mal. eu vou amarrar a minha vida ao que os outros pensam de mim de jeito nenhum. Então, veja, grande coisa, meus queridos, isso é um dom nas comunidades e nas famílias. Grande coisa é viver em obediência. Grande coisa é você ser submisso a um pai, a uma mãe, a um superior, ao seu marido, mulher. Ao seu marido. porque hoje tem muitas mulheres que sofrem só com a ideia da palavra submissão, como se isso fosse diminuir, menosprezar. Não. Se submeter ao seu esposo. Você, meu amigo, se submeter à sua mulher. Se submeter a um patrão, camarada está pagando o seu salário. Entende? E às vezes custando muito para ele. aí a pessoa está insatisfeita, em vez dela pedir as contas e ir embora, ela fica lá fazendo pirraça, merecendo uma demissão e às vezes até buscando isso para colher os benefícios de ser demitida. Olha, isso traz tanto mal para a vida da gente. Vai tornando a nossa vida rançosa. Não é assim que a palavra de Deus nos propõe, não. É bom quando nós podemos sim viver a obediência e a submissão e não estar à mercê da nossa própria vontade. Porque se você for fazer os desejos da sua carne, primeiro, se você for fazer tudo o que você quer, você vai cumprir os desejos da sua carne. E se você fizer tudo que a sua carne quer, você vai para o buraco. Porque a sua carne quer morrer. sabe, o que o nosso corpo quer? Nosso corpo carnal anseia pela morte. Já viu a dificuldade que é a gente sair da cama de manhã cedo? Dormir é ensaiar para morrer. Um dia você vai dormir e não vai acordar mais. Se você ceder aos impulsos da sua carne, você vai ficar na cama o dia inteiro, assistindo o que te diverte e de preferência com alguém dando comida de colher na sua boca. Entende? Então, é muito bom quando nós não estamos à mercê da nossa própria vontade. Por quê? Porque é muito mais seguro obedecer do que mandar. Muito mais seguro. A gente quer mandar até que a responsabilidade caia nos ombros da gente. Quando a responsabilidade chega, a gente não quer mais. Tem gente que demora para descobrir isso. Ixi, eu descobri isso faz tempo. É cedo, sabe? Há pouco tempo eu vivi um cargo de autoridade aqui dentro da Canção Nova. Há uns dois anos atrás, eu estava com um cargo de autoridade grande. Pode ser que às vezes a gente aqui dentro fica familiarizado com as funções, com os cargos, acha que é pouca coisa. Não era grande aquele negócio. Era um trabalho infinito. Você perguntar para mim como é que a experiência foi ótima, mas não quero não. Muito melhor obedecer do que mandar. Muito mais. inclusive mais seguro. Porque quando você obedece, você se poupa de muitos erros. Mas quando você manda, você pode errar e errar inclusive e inclusive arrastar o outro ao erro. Então muitos estão em obediência, mas não de coração. Estão vivendo uma subserviência, mas não uma submissão. São duas coisas diferentes. O subserviente é aquele que faz obrigado. O submisso é aquele que toma no coração aquilo que foi pedido para ele. Na nossa comunidade, nós temos um estatuto e está escrito lá autoridade e submissão. Não está escrito autoridade e subserviência. Porque a pessoa subserviente faz com ódio, faz por obrigação, faz por necessidade. Eu tenho que obedecer. Não, não tenho não. Eu obedeço porque eu escolhi obedecer quando eu entrei na canção nova. Eu escolhi, ninguém me obrigou a entrar aqui. Então eu escolhi, eu tenho que ser coerente com a minha escolha. Então tem muita gente que faz por necessidade, que faz por obrigação, do que por amor. às vezes o camarada se submete à mulher dele por interesses próprios, mas não faz por amor. Às vezes a mulher se sujeita ao marido, mas por algum interesse, não faz por amor. Quais as consequências de viver assim? A vida fica cansativa, a vida se arrasta, a pessoa vive afadigada, sabe? Tudo é pesado porque você se sente obrigado. Quando você se sente obrigado, você já viu um burro empacado? Você enfica as quatro patas no chão e arrastar é uma luta para quem puxa e para o jumento que está cravado. Eu não quero uma vida de jumento para mim. Eu não quero viver como uma mula, como diz a palavra de Deus, que só se submete se você o arrasta por meio do cabresto. Não é? Então, quando a pessoa faz isso, ela vive afadigada, tudo é pesado para ela. Qualquer coisa ela murmura, murmurar para ela é a coisa mais fácil do mundo. Vive murmurando com razão, sem razão, por qualquer coisa e nunca vai conseguir se libertar desse abatimento porque um abatimento viver assim, viu? É uma tristeza. Nunca, a pessoa nunca vai conseguir se libertar desse abatimento, dessa irritabilidade porque vive irritada. dessa irritabilidade, dessa insatisfação enquanto ela não aprender a se submeter por Deus de todo o coração àqueles que Deus coloca no caminho dela. É por Deus que a gente se submete. Tem coisas que às vezes eu respiro fundo e digo por Deus, só por Deus. Por Deus eu vou fazer, por Deus eu vou me submeter. Mas depois que eu tomo a decisão, eu ponho o meu coração naquilo. Porque se você for, mas o seu coração ficar para trás, você fica dividida, pesado demais. você vai encontrar a sua paz quando por Deus você aprender a se submeter de todo o coração. Então, por mais que a gente ande de um lado para o outro, caça aqui, caça colar, nós não vamos encontrar sossego, nós não vamos ter descanso, senão quando nós nos submetermos humildemente ao Espírito Santo por meio de quem Ele designar. você tem ideia de quantas vezes eu tive que engolir a minha vontade própria? Aqui na Canção Nova muitas vezes a gente vai engolindo a nossa vontade própria. Quantas vezes numa conversa com o Padre Jonas, inclusive recentemente, antes dele morrer, cheguei para o Padre e falei para ele, falei, Padre, o Senhor está marcando compromisso sempre na mesma data e a data é aniversário do meu filho já há três anos já. Eu falei, falei para ele, falei, dessa vez eu não vou não, não vou não, é meu filho. Ele virou para mim e disse assim, dessa vez você vai sim, eu preciso de você, você vai, você vai, meu filho. Foi uma Padre que falou assim, do próximo ano eu vou dar um jeito que esse compromisso não coincida, mas esse ano eu preciso de você e você vai. E eu engoli a minha determinação de estar lá com meu filho e me sujeitei. Conversei com meu filho, ele entendeu. Márcio, era justo, era justo. E o que o Padre Jonas te pediu foi injusto, não, não foi não. Era justo o que ele pediu também. Uma justiça não se põe contra a outra. Era justo o que eu queria, era justo o que o Padre Jonas me pediu e foi muito bom que eu tivesse cedido e eu cedi. E olha, essa foi uma coisa simples, mas e outras coisas mais difíceis, eu tive que engolir a minha vontade. Quantas vezes aqui na Canção Nova alguém quer começar um namoro, mas vai começar no compasso em que a comunidade consegue acompanhar. Eu vivi essa experiência de chegar um homem adulto, Padre Jonas, para a Luzia, apresentar uma pessoa e dizer que eu queria namorar a pessoa e ele dizer muito bem, está legal, mas é para esperar. Graças a Deus que eu esperei. Porque o tempo em que eu esperei eu vi que não tinha nada a ver. E por eu ter esperado, Deus me recompensou com a Rosemarri na minha vida, olha lá, não é? Então, é verdade que a gente precisa, tem o desejo de colocar em prática os nossos quereres, mas é tão bom quando a gente se deixa guiar pelo Espírito Santo que nos guia de maneira concreta, muitas vezes através daqueles que Ele colocou na nossa vida como autoridade. Aí você que ama o Padre Jonas pode dizer assim, ah, mas se fosse eu, o Padre Jonas, até eu obedecer, ah, quero ver, custa quando a pessoa vai contra aquilo que você deseja. Então, é bem verdade que cada pessoa prefere as próprias ideias e gosta de se ajuntar com quem pensa do mesmo jeito que ela. é nessa hora que formam as panelinhas. Quando numa comunidade tem panelinha, é sempre uma pessoa que não abre mão da maneira dela de pensar e se junta com outras que pensam igual. É isso a panelinha. Toda panelinha está condenada ao fracasso, gente. Ela não permanece porque ela é doente. Ela já nasce morta. Ela tem dias contados. panelinhas destroem amizades verdadeiras. Às vezes, era para aquela pessoa ser sua amiga de verdade. Mas, como vocês estavam na mesma panelinha, aquela contaminação destruiu a amizade. É quando a gente alinha-se com pessoas simplesmente porque pensam igual a nós. Mas, se Deus está no meio de nós, nós temos que aprender de vez em quando, deixar o nosso parecer de lado para poder manter a paz. Deus está com você. Então, de vez em quando, você vai ter que abrir mão da sua opinião, da sua maneira de pensar, do seu parecer. Não é o meu parecer, mas está ótimo. Deixe o seu parecer de lado. Por quê? Para ter paz. Para ter paz. Tem hora que a gente precisa engolir a própria opinião, mesmo achando que está certo, mas eu acho que estou certo. ótimo, parabéns para você. Engole a opinião. Ah, eu tenho a minha opinião, mas se eu falar vai dar briga, vai dar briga. Engole a opinião. Por quê? Porque estar em paz e evitar a discórdia mais importante, tem muito casamento que acabou porque um não abria mão da opinião e o outro também não. Não é? A discórdia, gente, é o divórcio do coração. Anote isso, tá? Discórdia é o divórcio do coração. Quando os corpos se separam é porque os corações já estavam separados faz tempo. Antes de assinar o divórcio o coração já estava divorciado. Então não permita que o divórcio chegue na sua casa por causa de corações divididos. E divididos por quê? Porque todos dois são testa dura e não são capazes de ceder. Contrário, seja humilde. Ceda naquelas coisas que não apresentam perigo. Tem coisa que não apresenta perigo. É só o capricho. Ah, é a opinião dele. É a minha opinião. Por que tem que ser do jeito dele? Vai fazer algum mal se você ceder? Não, mas... Então não vai fazer mal. Cede. Ah, por que tem que ser do jeito dela? Meu irmão, cede. O negócio é uma questão de capricho, de gosto. Agora, em matérias importantes, não. Você está vendo que aquela decisão vai trazer perigo para um filho seu, para um negócio, para a vida de vocês. Não, nessas coisas você tem que defender. Mas agora, nas futilidades, nas superficialidades do dia a dia, não. Afinal, eu pergunto aqui para você e a gente já vai encerrando aqui. Afinal, quem é tão sabichão que saiba todas as coisas? Você é? Quem é tão sabichão que nunca erra. Que está sempre certo. Entenda uma coisa, ninguém é infalível. Sua esposa não espera um marido infalível. Seu marido não espera uma mulher infalível. Seus filhos não esperam pais infalíveis. Não esperam. Com a sua humildade, você vai ensinar inteligência, elasticidade, flexibilidade. Importante ensinar a flexibilidade para um filho. Porque um filho endurecido será quebrado pela vida. A gente tem que aprender a vergar, gente. Sabia? Portanto, não se apoie demais nas suas opiniões, na sua percepção, no seu conhecimento. Antes, procure ouvir com o coração e com a cabeça abertos. Coração aberto, coração, cabeça aberta, mente aberta. Procure ouvir o sentir dos outros. Porque as outras pessoas têm uma maneira de sentir, têm uma maneira de ver a vida diferente da sua. E se a sua visão, e se escutando os outros, você perceber que a sua visão é boa, se a sua visão for boa e você a deixar de lado por amor de Deus, para acolher o parecer de uma outra pessoa, pode ficar tranquilo que a sua recompensa será maior. Deus te honrará como me honrou no exemplo que eu acabei de te dar. Olha, é mais seguro ouvir e acolher conselho do que aconselhar. Então, haverá situações em que Deus porá em seu caminho um bom direcionamento por meio de gente que você não conhece. A pessoa apareceu, mas foi uma luz para você. E muitas vezes Deus vai colocar no seu caminho um bom direcionamento por meio de gente que você conhece e que você não acredita na pessoa. Que você duvida das capacidades dela. Mas o direcionamento é bom. E aí? Não vai querer ceder? Só porque é uma pessoa que você não acredita? Não querer ceder quando o outro tem razão ou quando a ocasião pede é sinal de soberba, é teimosia, é resistir a Deus, é não permitir que o Espírito Santo nos guie. Espero que essa partilha de hoje tenha feito bem para você. Deus te abençoe. Tem-te- Кто se abençoe. Tem-te- Te dou um grande é puxado em é um grande tipo de